Vamos falar agora de Série A, porque ontem foi o Azulão quem entrou em campo. O CSA perdeu para o Atlético Paranaense lá em Curitiba, 1x0 para o Furacão, num jogo movimentado, com dois gols anulados. Mais três pontinhos que ficaram para trás, fora de casa. Quem traz para a gente as informações é o repórter Tiago Ribeiro. Muito bom dia para você, Tiago. Olá, pessoal. Um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. O Atlético cumpriu muito bem o seu papel de mandante aqui na Arena da Baixada. E venceu o CSA por 1x0. O placar, no entanto, não diz exatamente como foi a partida. O jogo teve muitas chances perigosas, muitas bolas na trave, inclusive dois gols anulados do Atlético. Mas o gol, mesmo que valeu, saiu já no finalzinho da partida, com o Marcelo Cirino, depois de um ótimo cruzamento de Márcio Azevedo. Finalzinho já, né? Dava para segurar. O CSA não foi bem na partida, não foi tão bem. O Atlético Paranaense foi superior, mas dava para segurar, né? Segurou até o finalzinho e dava para segurar mais um pouquinho, né, Gilvan? Dá para segurar, né? Um empate que seria importante, um pontinho em cima do Atlético Paranaense. O empate seria importante, porque nem todo mundo vai conseguir esse ponto lá na Baixada, né? Com certeza, é um adversário difícil, muito forte, né? Primeiro pelo adversário, né? A conquista do ponto seria fundamental. E segundo pela posição que o CSA se encontra, né? Um ponto já ajudaria muito. A vitória seria muito importante. Quem está fora, muita gente fora da zona de rebaixamento, com 33 pontos, tem três times ali empatados com 33 pontos. É, a briga está muito acirrada, né? Então, qualquer ponto ali faz diferença.